Estamos quase chegando Por aqui E seres divinos Divinos E seres divinos Nunca vi nada parecido nessa cidade Um dia de novo Mas pelo jeito lá, quero ele só pra si É o que nós vamos ver Por favor Vontade Minha filha, esses são Miguel e Gabriel, os nossos visitantes Essa é a Pautite, a minha filha mais velha Mas são lindos, né? Minha filha, por favor, vá buscar uma bacia com água Para os nossos visitantes lavarem os pés Aproveita e chama sua mãe e a Tamiris também, por favor Fiquem à vontade Casa é de vocês Podem sentar Agradecemos a sua hospitalidade Quem são esses homens, Loh? Eu vou precisar da ajuda de vocês para hospedar os nossos visitantes Será um prazer Não queremos dar trabalho, Loh Sabemos o quanto tem sofrido nessa cidade Viemos ver com os nossos próprios olhos Trabalho algum, muito pelo contrário Vocês são as respostas para as minhas orações E eu é que me sinto honrado com a presença de vocês Por favor, preparem a melhor refeição que nós temos Pode deixar meu marido Vamos caprichar Desculpa a demora Eu esquentei a água um pouquinho Morninha é sempre melhor Obrigado Para você O que vieram fazer aqui? Vai lá, meu amor Deixa os nossos convidados em paz Vai preparar a refeição com a Tamiris para não demorar Agradecemos muito, Loh A hospitalidade de sua família Eu ainda faço questão que durmam aqui O quarto dele já está pronto, pai Pronto Agora não nos falta nada Fiquem, por favor Podem sair assim que amanhecer É mais seguro O que pode ser? Vocês estão esperando alguém? Não Sou eu, Pazaki Eu vi os homens que estão aí com você Será que é ele? É só o que me faltava Divide os estrangeiros com a gente, Loh Tem uma multidão aqui também querendo conhecê-los Quando fazer assim, você traz eles aqui pra fora Que depois a gente manda eles de volta pra você Última chance Eu vi os homens que estão aí com a gente Eu vi os homens que estão aí com a gente Eu vi os homens que estão aí com a gente Eu vi os homens que estão aí com a gente Eu vi os homens que estão aí com a gente Eu vi os homens que estão aí com a gente Eu vi os homens que estão aí com a gente Eu vi os homens que estão aí com a gente